É na escola que a gente aprende Na escola se aprende o valor De um amigo, de um companheiro Da paixão, da saudade e do amor Vamos na escola Toda hora é hora Vamos na escola Já se aprende a viver A escola se aprende A escola se aprende Bom, hoje vamos tratar aqui de um assunto muito importante Essa é a dificuldade pública Que discutimos na aula anterior Quem é que se lembra? Eu também acho Professor, com licença Boa tarde, querido professor Boa tarde a todos Antes de começar, professor Eu gostaria de te dar uma lembrança Que eu trouxe especialmente para o senhor Eu não gostaria de trazer uma maçã Mas maçã está muito manjada Então eu te trouxe uma laranja Rica em vitamina C e proteínas Se o senhor gostar, eu lhe trago um saco Tudo bem, professor? Lembrando que nós falamos na aula passada Sobre DST Não é? Doenças sexualmente transmissíveis É, vamos passar Vamos lá Já que todos estão no papo Vamos fazer uma laboral Não, não, não Deixa eu falar uma coisa pra você Eu sou que nem pasta de dentro de vez Se você experimenta, sai alguma coisa Zé, Zé, me adiciona na sua rede social Zé, por que você não me adiciona na sua rede social? Alô, Tânia Minha rede social é com reconhecimento facial E realmente chegou a sua solicitação de amizade Mas quando chegou a sua imagem na tela Apareceu uma mensagem Qual mensagem, Zé? Minha rede social é com a sua rede social Desculpa Excesso de peso Imagine só, professor Passei na máquina de raio-x Ao entrar dentro dela Ela pitou Ela pitou E enlouqueceu Aí me pediram Tire os sapatos E eu tirei Tire a calça E eu tirei Tire a camisa E eu tirei Meninas, fiquei completamente nu Aí chegou o exército A aeronáutica A marinha E todos cantaram o hino nacional E bateram Continência ao efrere Pelo Mas não faz sentido Eu mesmo estava armado Meninas, graus Trazia comigo, professor O meu Apo 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 Eu estou aí trabalhando Numa Publicação Sensacional Imagine só o senhor Por favor Chequei Eu estou Na cabana Na cabana É um sucesso Internacional Onde mostra Exatamente .0 Por minha pessoa Mais um maior sucesso De vendas Por favor Chequei 50 pontos Com 50 pontos Dizé Professor Mostra exatamente Métodos Contra Servetivos Masculinos Femeninos E outras coisas Com Zé Bonitinho Pelado Imagine professor É tanto sucesso De venda Que aonde Passou Exatamente A vender O maior número De exemplares A cidade mudou Até de nome É mesmo Sim Por exemplo Belo Horizonte Vendido a milhares de peças Passou a se chamar Zé Horizonte A cidade de Bonito Após a passagem Da minha bibliografia Passou a se chamar A Zé Mas isso professor Está falando por que A Zé Bonitinho Eu não sou A Zé Bonitinho Eu não sou A Zé Bonitinho Todo meu banco de sêmen Esfamatozoides E afins Daqui a uns anos Imagine só Existirá Zé Bonitinho Provedor hospitalar Zé Bonitinho Imagina só Professor No dia dos pais Um milhão de pares De meia Dois milhões De pares De cueca E vários cartões Dizendo Papai Zé Eu tinha Um assinado Zé Júlio Aos 5 mil Ou 297 Imagine o senhor Que até desenho animado Sonhei que virou Zé Bonitinho Por exemplo Bob Esponja Será Mas Bob Esponja Será Zé Esponja Calça quadrada Eu odeio hambúrguer Na verdade eu amo Mas eu tenho Sansane de frango E um rabadinho de frango Todo dia frango Nesse hospital Desculpa Professor Desculpa Foi um pesadente Mas Bob Esponja Eu vou embora Perdi as minhas esperanças Mas antes garota Vou dar Dois Dois De meia Dois Cameras close 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 Microphone please Microphone Microphone Ok Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado